Muito obrigado Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Esta tentativa de balanço por parte da Sra. Deputada Fátima Ramos relativamente aos 7 meses de governação reduzida às 35 horas à ADSE e aos medicamentos parece-me de facto no mínimo redutora, insuficiente, principalmente se não fizermos um exercício comparativo com o período homólogo relativamente a esta matéria. Aliás, aproveito o relatório do Observatório Português de Sistemas de Saúde publicado a semana passada, que é muito elucidativo nas suas conclusões e diz que uma das consequências das políticas de austeridade traduzida nos fortes cortes orçamentais foi o aumento das desigualdades em saúde, com forte impacto nas determinantes sociais cuja consequência se prolongará na próxima década e cujo perímetro atingirá essencialmente os mais pobres, com menor grau de qualificação e as faixas mais vulneráveis como idosos, mulheres e crianças. Acresce a esta condição um outro estudo para a Europa relativamente às desigualdades sociais que diz que as desigualdades sociais ou o impacto destas desigualdades em saúde representam 20% nas despesas de saúde, 15% nas despesas de segurança social e uma redução anual de 1,4% do PIB devido a perdas de produtividade. Dei-me o trabalho de fazer as contas e verifiquei que isto correspondia mais ou menos entre 8 a 9 mil milhões, a despesa consolidada em saúde para um ano. Sr. Ministro, de facto para o ano será este Governo a ser avaliado pelo Observatório e por isso é importante começarmos desde já a fazer a monitorização e aqui gostaria de dizer que de facto temos mais médicos, como há pouco disse, temos mais médicos em geral e temos mais médicos de família, temos menos utentes sem médico de família, temos mais enfermeiros, por exemplo os 39.257 enfermeiros que comparam com os 38.678 do final do ano passado, temos taxas moderadoras 24% mais baixas que de facto facilita as condições de acesso, temos melhores condições de referenciação para a rede hospitalar através do portal do SNS e centros de referência e temos uma estratégia de investigação e inovação com os centros académicos clínicos, temos também uma aposta na área da prevenção da doença e da promoção da saúde, nomeadamente para a diabetes, para a hipertensão, obesidade, tabagismo, alcoolismo e temos uma estratégia para a área do medicamento e para a sua distribuição. Esta crise de facto ocorre num momento em que se conjuga uma transição demográfica com uma transição epidemiológica, temos uma pirâmide com um topo de envelhecimento, com um aumento da esperança de vida e com um aumento da carga de doença, mas temos também o cruzamento com o perfil de uma transição do perfil da doença, em que passamos de doenças infectocontagiosas para um perfil de doenças crónicas e degenerativas. Após estes considerantes, Sr. Ministro, gostaria de colocar algumas questões em algumas áreas muito específicas. Por exemplo, relativamente à área de cuidados paliativos. Por ano em Portugal morrem 105 mil pessoas, em grande maioria por doença crónica, que poderiam beneficiar dos cuidados paliativos. 62% das pessoas morrem no hospital e 30% no domicílio. No território nacional existem 27 unidades de cuidados paliativos, que representam 89 camas de agudos e 270 de não agudos. 34 equipas intrahospitalares e 18 equipas comunitárias. Existe uma grande assimetria no nosso território relativamente aos cuidados paliativos. E existe também uma baixa referenciação por parte dos médicos para a área de cuidados paliativos, acompanhada de uma baixa formação nas áreas curriculares relativamente a esta área. A pergunta é porquê este baixo índice de referenciação por parte dos médicos e porquê um número baixo de cuidados paliativos pediátricos existentes até esta altura. Relativamente à segurança do doente, gostaria de lhe colocar uma outra questão. Portugal confronta-se com maior prevalência de infecções associadas aos cuidados de saúde, o que implica graves consequências, quer do ponto de vista de saúde, quer do ponto de vista financeiro. O envolvimento das associações de doentes nas políticas e programas para a associação dos doentes inclui o controle de infecções associadas. E por isso queria lhe perguntar como encara a definição do possível estatuto legal do doente perito e que tipo de competências lhe deve ser atribuída, bem como às associações de doentes capazes de participar nas decisões que dizem respeito à segurança do doente. E, de facto, que medidas mais concretas para esta área. Uma terceira questão tem a ver também com a área do medicamento. Os medicamentos antirretrovirais constituem um dos grupos farmacoterapêuticos com maior peso na despesa em medicamentos, totalizando, creio que, cerca de 20,5% da despesa global de 2015, apesar de ultrapassados desde já pelos imunomoduladores que representam cerca de 27%. A pergunta é que estratégias para a distribuição destes medicamentos, para o preço e para a literacia destes doentes, dado que está provado que os pacientes que melhor conhecem a doença são aqueles que também melhor aderem à terapêutica. Uma pergunta também relativamente ao livre acesso e circulação dos doentes no SNS. Como o Sr. Ministro já disse, 10% dos utentes do SNS já escolheram o hospital para a primeira consulta de especialidade. Esta medida está em vigor desde o início do mês de junho, o que indicia um bom indicador. O número de hospitais está também a aumentar a sua aderência à questão do SIGIC, cerca de 17 hospitais, para a internalização de cirurgia adicional. Neste domínio da internalização, Sr. Ministro, o que podemos fazer mais nomeadamente na área de meios complementares, diagnóstico e tratamento? E que melhorias em termos de tempos de resposta para estas situações? Uma última pergunta, Sr. Ministro. Pela primeira vez em Portugal, o sistema tornou-se de facto mais transparente e escrutinado. E podemos avaliar, ou pode o cidadão, avaliar e monitorizar a atividade do SNS, que tipo de informações para o cidadão, que o cidadão possa obter neste portal e como pode o paciente interagir com o referido portal. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Ministro.